5 Como é que nós vamos na sequência agora? Um pouquinho a frente pra não bater Minha perna da frente vai vir atrás Puxando a minha balaia com a mão de trás Então a perna da frente Segura 1 E a balaia com a outra perna 2, a frente 3 4 Mão soltada Vamos juntar então 1 2 3 4 5 Um pouquinho a frente só pra não bater 1 A perna da frente então Estava lá Vai pra trás 1 2 3 4 Certo? Mais uma vez Pra não manter Eu vou ficar aqui pra frente 1 2 Agora Avanço 1 Já atirando 2 3 Agora pra frente Recura 1 2 3 4 Tranquilo? Vamos parar aqui agora Agora Minha perna Vai puxar pra lateral Que eu vou Sair Tá? Tá? Só vai vir pra trás Pra minha lateral E depender que você aparece Com a mão da frente 1 Estou aqui Avanço 2 Vou fazer uma terça Avançando Puxando a mão da frente Só que estirando Uma terça 1 2 Tranquilo? Vamos ver o que você vai fazer Her 5-year plan Eu vou dar meu lugar A makeover Eu vou ser o que você vai fazer Eu vou ser o que você vai fazer Talk com um advizor Tranquilo? Vamos ver o que você vai fazer Pra minha lateral Então Pra minha estrada Se puxou 1 2 Mão latente 3 4 Última vez Desse movimento Lateral 1 2 Mão latente 3 4 Vamos continuar Agora Para trás Minha perna da frente Vai puxar Para trás Agora E eu vou defender Para lá E conhece a passagem Eu vou ter que girar Perna da frente De trás Puxa Para minha lateral 1 3 1 2 3 Tranquilo? Mais uma vez Perna da frente Perna de trás Vai puxar para a lateral 1 2 3 4 Agora Minha perna Está aqui Vai puxar para a lateral Vamos fazer uma troca de base Para não avançar Agora eu vou puxar para a frente Fazer uma palma aqui Vamos fazer uma troca de base Para não avançar 7 Espiral ист Fiori Serpente Espera 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 Tchau, tchau, tchau.